Salve, salve pessoal, chegamos na feira, só que ó, tem pinta chuvosa hein mano, mas vamos pra feira aí, vamos ver se a gente acha alguma coisinha hoje hein, tá meio vazia por causa da chuva, vamos ver o que vai ter, bora que bora Rapaziada, inscrito do canal aqui mano, o que você comprou hoje? Calma aí, nem mostra, você pagou quanto? 20 reais? 20 reais? Rapaziada, 20 reais uma GTX 750Ti, mano, 20 reais cara, lacrada? Eu quero abrir lá, como assim mano? Caraca, aqui você estourou no norte hein mano, novinha galera, olha isso, meu Deus do céu mano, não, aí foi muita sorte Nova? Tá nova galera, sem uso, olha o cooler, não foi usada né? Meu Deus do céu mano, pode ir embora já Tá caralho, tá maluco? Já, já vai embora, já fez o dia né? Fez o dia né? Fez o ano né? Fez o ano, pô, o placa de vídeo ainda que tá caro pra caramba no mercado, pô, 20 reais galera, essa daqui vai ficar pra história hein? Essa daqui vai ficar, essa daqui vai ser a capa da meu vídeo, pô Com anos e anos de feira você não vai seguir isso Nunca vi isso aqui Eu queria que você lá na Guarulhos aqui Qual foi a sensação de comprar um bicho desse aqui por 20 reais? Estouro Eu vou vender a minha verta lá, já vou passar Pago 30 agora 40 Não, mas é pô, só, tá com medo de eu roubar já Solta a placa Caraca hein galera, que legal, mas é uma placa chinesa né? É Mas essas placas aqui é boa, 750 Ti galera, GTX 750 Ti Vai e pum, pui, pumpa HDMI, VGA, DVI DirectX, caraca mano Esse realmente é o mesmo 2GB de memória né? Não, aqui você estourou rapaziada Aqui ele estourou demais hein, 20 reais Pegou mais do que você falou? Pegou um fone mais Fonezinho xing-links Lá no mesmo cara? Não, foi de um amigo meu Quantos? 2 reais 20 20 também? Aí sim galera 15 né? 15 reais de trocar pra uma copa Fica a dica pra vocês ver galera Às vezes na feira do rolo, às vezes acaba achando alguma coisinha top também Quem sabe, olha aí Avenida Rudy Ramos, São Bernardo 20 reais na GTX, 1.750 Ti E os gamers aqui amigão? Vamos negociar os gamers aqui? Não vendeu não? Dá pra fazer quanto aí pra me levar os 4? Para aí, até me botar, eu vou comprar já volto Quem foi? Ah, um grandão, o Madrela Voltou mais não? Faz tempo? Ele passou? Faz uns 40 minutos Ah, então já era O cara passou assim, não voltou mais Ainda mais em feira do rolo Que o cara não comprou Foi embora Quando volta já não vendeu Geralmente é assim, né? Dá pra fazer quanto aqui pra me levar os 4? Tá indo embora já? Tá cedo? Tá não? Meio dia aqui acaba, né? O dia peito 240 240 Sai a 60 cada um, né? Estão todos com o leitor Leitorzinho Deixa eu ver esse aqui Esse aqui tá mais feio Tá com o leitorzinho também Quatro playstays aí, velho Um em cima do outro Leitorzinho também Quatro cabeças 240 Sai a 60 cada um, né? Aí tá no escuro, né pai? Não testou nem nada, né? Vou ir acender ele Você tem os cabos aí, não? Nada Esse aqui eu testei com O cabo de DVD E esse aqui com o cabo de DVD Sei Cara, esse aqui não tá nem Nem fechando, né? Eu acho que tá com carinho E aí? Fechou Fechou? Fechou Ah Tem que fazer um carinho, né? Faz um carinho e ele fecha, né? Qual o mínimo que você faz aí? Duzentão pra levar embora Cinquenta cada um Se o leitor tiver bom, hein? Vou te oferecer 180 no Pix Pega? Pra fechar a banca? Eu vou levar, rapaziada Levar os quatro aqui, ó Então é isso Só passar o contato agora E passar aí pro Pix Pra você Vou ficar com os quatro De games tem mais alguma coisa aí? Só tem uma caixa de controle lá Caixa de controle aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Controlinho da Tipe Web Então é isso Vou levar aqueles Quatro controles ali, rapaziada 180 no Pix Tirar em casa Vamos fazer o teste Pra ver se vai funcionar Qual é que vai ser, né? Bora que bora Rapaziada Então peguei lá Caixa de Playstation Quatro cabeças Já vou Trouxe aqui pro Dragon Branco Já pra guardar Porque não dava Ficar andando na feira Com essas quatro cabeças Não Vamos continuar andando na feira E ver se a gente acha mais coisa Será que vai dar bom, mano? Caraca Quatro cabeças de Playstation Um em cima da outra Bora que bora, hein? Daqui a pouco nós testamos Vamos ver se vai dar bom Ó uma bateria aqui, rapaziada Da Playstation Playstation com parceria Com a Logitech, mano Provavelmente é do Playstation 4, né? Ou é do 3 Tem que ser do 3 Borracha pura, hein, mano? Sabe que tá quanto? Bateriazinha tá quanto, amigão? 150 150, rapaziada A bateria é toda estourada, ó Deixa eu ver se essa parte aqui Por cima da outra Ave Maria Não, não Melhor deixar aí a bateria Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Rapaziada A feira do Roller está em 2080 E nós não sabíamos, mano Olha só o que os caras Tá vendendo aqui, meu parceiro No Brasil nem neve, mano Isso aqui é Isso aqui veio lá direto do Canadá Meu parceiro Olha isso Coisa linda Coisa bela Mas só tem um pé também, né? Ou isso aqui é um pé só mesmo? Oxe, agora eu não sei, hein? Acho que é um pé só, né? Isso aqui nem aqueles que vai com dois pés, não, né? E aí, rapaziada Passa a cala aí Acho que é um pé só mesmo Não, é É um lado só, né? A cor disso aqui, amigão? Entre 300 e pouco, querido 300 então? É Mas aqui no Brasil Tem algum ambiente que dava pra pausar ou não? É praia, né? Praia, mar, né? É pra mar isso aqui? Esse é pra mar e rio, né? Ah, eu achei que era de gelo, porra, né? Não, não É de mar e rio, ó Ah Aqui, né? Tem aqui o esqueminha pra... Aqui é uma prancha Caralho Porque não tem aquele de dois? Sei Aqui, ó Tem dois? Esse aí é um só Que vai amarrado Que fica segurando uma cordinha, né? Ah, então eu soleigo mesmo O cara me falou que dá pra amarrar aqui também, ó Então eu soleigo mesmo Porque eu achei que isso aqui só dava pra usar no Canadá, pô Que era de gelo E o skatezinho, meu patrão? Esse aqui tá bonito do urubu, hein? É, 70 anos 70 anos, né? É Caralho, mas isso aqui só subia madeira racha no meio, não? Não É forte? Rapaz 70 anos, qualquer um? Esse aqui também é o mesmo preço? É, o mesmo preço Então eu tenho que te dar mais uma olhada aqui O que isso vai ter por aí Ah, tem até arpão, né? É, tem arpãozinho Pescar baleia, né? É Esse aí é do... Isso aqui é pra pescar mobdique, né, não? É É Ó Arpãozão da hora, hein? Pescar mobdique lá no... Salvar o Gepetto, né? Esse aí o cara... Esse aí o cara... Estão no embarcado pra pegar garoto, pra roubar o peixe grande, né? Ah, entendeu Entendeu Aí o cara fisga, né? Fisga, é Caraca Tem a corda, tudo Tem a corda, tudo Deixa eu dar uma olhada aqui na banca aqui Aqui é tudo seu, né? É Dá uma olhada aqui Valeu, meu amigo Tô passando a internet É É Ó as estufonas da hora, hein? Coisa linda, coisa bela Ai, estragou a feira, o pessoal tá tudo fechando já ali É Um em cima da outra 2.200 2.200 Aí sim, hein? Essa daqui é de solda, né? Máquina boa, né? É Máquina de solda é boa Solta Mas quanto que ela tá pedindo? 2.200 Vale? Vale Tem que analisar, né? Pra ver se... 2.200 aí, rapaziada Tem que perguntar pro pai dos burros, né? É, entendeu? Todo dia sai um e... né? Tem que analisar Aí, rapaziada Pai do burro é o Google O tiozão falou Que o pai dos burros É o Google Tem que analisar isso aí, ó 2.200 aí Máquina de solda Braba Top Coisa linda, coisa bela Vamos continuar dando a volta A ver se a gente acha alguma coisinha Fala aí, meu patrãozinho Opa E esse soprador térmico aqui? Sem pau Tá 100% ele, mano? Tá funcionando? Tá Sopradorzinho térmico, hein? Máquina de solda tem aí também? Tá Tem uns que é integrado, né? Os dois, né? E aqui? Sopradorzinho, pô Barato, hein? Playstation 2 Ó o bonitozinho aqui, rapaziada Magnavox Monitorzinho Magnavox Caraca, tem a V, mano, e? Tá quanto isso aqui, mano? Isso aqui será que é de quem? Tem a V, ó Pequenininha assim É da hora pra teste, mano Pra jogo Isso aqui é seu também, amigo? Isso aqui tá quanto, monitorzinho? Isso aí até Fica branca Ah E ele é TV também, né? Pra conserto, né? Putz Caraca, hein, galera Se tivesse funcionando, ia Tem esse vídeo É... VGA E AV normal, mano Puta que pena, hein? Perfeito Motorzão Motorzão, bala Botou na estrada Ele vai Azulzinho, galera, ó Rodinha vermelha Com branco Preto Pneuzão Os pneuzinhos desse aqui Os pneuzinhos desse aqui Não é barato não, né? Hã? Os pneuzinhos desse aqui Machuca o bolso, hein, galera? 15,5 aí o Fuscão Quem tem coragem Um em cima da outra Notas verdadeiras, ó Olha as rodonas do bichão Esses pneus aqui Não tem cara de ser barato não Esses pneus, hein? Bonitas rodas, hein? Ave Maria Rapaziada, acabei de achar aqui O cemitério de lupa Cemitério de óculos, irmão Tem óculos pra tudo que é gosto Aqui, ó Lóculos faltando lente Óculos A mação da NASA Da Nike, ó Tá quanto cada um aqui, meu amigo? Ó, Clint Armação Sim, cão, rapaziada Armaçãozinha Cada uma Ó, essa aqui Essa aqui tá bonitinha até, ó Essa daqui, meu parceiro Cara, a gente vai dura Já tem armação já Só mandar fazer a lente Exi, Maria, olha Cemitério do óculos Ave Maria Então, pessoal Esse daí foi o vídeo de hoje, mano O teste vai ficar pra amanhã, tá? Vou trazer o teste aí dos Playstation Pra gente testar as quatro cabeças E ver se vai funcionar Se vai rodar liso Então faz o seguinte Deixa o likezão Pra fortalecer aí Infelizmente Tava chovendo, né? Tava meio molhado lá As coisas e tal E o pessoal tava indo embora E não deu pra filmar Muita coisa na feira Mas deixa o likezão E aguarde o vídeo de amanhã Que vai estar os testes aí Pra vocês, beleza? Taca fogo em tudo E bora que bora Ave Maria Lu Tavao 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 Tavao